Vamos falar de um dos pratos típicos aqui de Curitiba e que faz sucesso em bares e restaurantes aqui da capital é a carne de onça, patrimônio cultural e imaterial aqui da capital paranaense. E a boa notícia para quem curte esse prato ou para quem nunca provou, mas quer experimentar, vai ter um incentivo a mais então, porque começa hoje mais uma edição do Festival da Carne de Onça e é sobre isso que eu converso agora ao vivo com a repórter Elaine Nunes. Bom dia Elaine, vou te falar que eu adoro carne de onça e só de saber que começou mais uma edição eu já fico aqui com água na boca. Conta as novidades então para a gente. Que bom que você gosta, Gi, eu também gosto, já provei um pouquinho aqui, vou confessar para vocês que não deu para esperar a hora do link, eu provei um pouquinho, essa já é a oitava edição do Festival que tem 42 estabelecimentos participantes. A gente vai conversar um pouquinho agora com o Sérgio que é o idealizador do Festival. Sérgio, as pessoas podem provar pelo mesmo preço ali durante o período do Festival em todos esses estabelecimentos que participam, né? Bom dia. Então, começa hoje, vai até o dia 7 de outubro, como você falou, são 42 locais, preço único R$ 25,00 e todas as informações, as fotos, que aliás estão lindas, né? Na hora do almoço agora é sacanagem, está lá no curitibonasta.com.br. E é uma forma de divulgar aí também estabelecimentos novos da cidade. Sim, nós temos bares em toda a cidade, né? Um na região metropolitana, quatro barras inclusive, e é um festival muito democrático. A gente procura colocar desde bares grandes, mais conhecidos, como bares que estão começando, né? E todos com uma receita maravilhosa aí da nossa carne de onça. A gente está aqui com o Délio Canabrava, que é chefe de cozinha e também tem estabelecimentos de gastronomia e está participando aqui também do festival, né, Délio? O que é importante na hora de preparar? A receita da carne de onça é muito simples. Acho que esse é o segredo dela. Então é pouca coisa. O principal é uma carne fresca, né, de primeira, uma carne com pouca gordura e moída duas vezes. E daí a gente tempera com sal, pimenta e azeite de oliva. Basicamente essa é a receita. Cebolinha bem picada, cebolas para decorar e fazer a finalização. Fica uma maravilha, uma delícia. Vocês têm que experimentar. Normalmente o pessoal usa o patinho, né? Patinho é a carne melhor para fazer, sem dúvida nenhuma. Agora eu vou voltar aqui para o Sérgio, para ele explicar um pouquinho para a gente como é que surgiu essa história. Você pesquisou muito aí sobre a carne de onça, né, Sérgio? Eu comecei a pesquisa em 2013 e chegamos à conclusão que com essa apresentação muito simples, mas muito bonita, com este nome, carne de onça, realmente é de Curitiba. Inclusive, nós encontramos registros em jornal de 1935, dizendo lá que servia maionese de batata, a nossa venenwurst, a nossa vina e também a carne de onça. Em 1935, num bar que se chamava Marumbi, que era na Travessa Marumbi, atual rua Tobias de Macedo, no centro de Curitiba. E o nome que confunde as pessoas, o pessoal acha que aqui em Curitiba a gente come onça mesmo, não é bem assim? Não, elas são de cativeira, não é uma brincadeira. Não, é assim, existia um time em Curitiba chamado Britânia, nos anos 30, que foi sete vezes seguido campeão. E para comemorar, eles iam até um bar que chamava Buraco do Tatu, na Marechal, com água 15, que era do Christian Schmidt, então diretor do Britânia. E para comemorar, ele apresentava lá uma baseada de carne crua, com cebola, cebolinha, provavelmente derivada da racpeta, que é um prato alemão. Mas mudou um pouco e com essa apresentação, né, da broa, da cebola, da cebolinha, ele servia para os jogadores. Um dia o Duya, que era o goleiro muito espirituoso, disse assim, essa carne aí, Schmidt, nem onça come. Então a referência não é a carne do animal, e sim a carne da qual o animal se alimenta, que é uma carne crua. Tá certo, muito obrigada pela participação de vocês aqui. E, gente, claro que eu vou encerrar deixando vocês com água na boca. Vou me lambuzar um pouquinho aqui, porque não tem como. Carne de onça, festival até dia 7 de outubro. Eu sei que está na hora do almoço, mas é para incentivar todo mundo a participar do festival. Ana, para você. Ai, come com uma cota para mim, viu, Elaine? Porque eu fiquei, sim, com água na boca, e com mostarda escura ainda, a gente já fica perfeito. Então, aproveitar, assim como a Elaine está fazendo. Então, vamos lá.